Boa noite. E no programa de hoje nós vamos experimentar doces deliciosos. E aí, gente? Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um da Bob. E a gente toca uma cheia de doces. Doces delícias, doces docilhos. Aham. Galera, como sempre, a gente tem uma parceria com o Rick Doces, né? E a gente pegou doces, né? Se quiser comprar qualquer um desses doces que vocês estão vendo aqui nesse vídeo, Rick Doces, eu vou deixar o link aí na descrição. Exato. É hora de fechar, Bob. Eu vou começar escolhendo com esse aqui, tá quase comendo com a minha blusa. Quase, hein? Ó, vou provar esse aqui, gente, que é uma balinha Sur Pet Kids, que é de Extreme Acidus. Poxa, hein? Olha, são kids. Ai, que cheiro bom! Calma, calma, você tá acelerada, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô morrendo de vontade de comer, filho, acelerada. Você quer fazer uma oração antes de comer? Ai, que cheiro gostoso, galera. Nossa. Nossa, que macia! Nossa. Dói aqui, muito soft. Soft, é. Achei assim... Bem azedinha. Ele parece ser gostoso, mas no final é muito azedo, eu achei. Não, é pra você. É muito delícia. Então, são tipo jujubas, né? Azedinha. Balinhas de goma, parece muito aquele bear, ursinho bear, tá ligado? Só que azedão. Mas a surquinha volta e é azeda. 10 e 10. Pra quem gosta de fininho, azedinho? É uma parada que você compraria pra comer de boa. Nossa, muito. Eu amei isso aqui. Pra não sofrer, o Bob vai escolher o próximo. Eu quero esse, porque eu tô curioso. Chama Bounty. É um chocolate de coco. Será que é o prestígio americano melhorado? É meio uma embalagem, meio como que é praieira, assim, surfista, tá ligado? Mas posso falar? Pra uma brasileira, não me atraiu esse chocolate branco com azul. Tem cara de um chocolate americano, né? Tem. Tipo o chocolatão, né? Brasileiro gosta de cor, coisas coloridas. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui é brasileiro, pra mim. Sim. Isso aqui realmente parece um chocolate gringo. Parece um chocolate, ai, de pessoas sem graça, aquela. Eu amo, ai, todo mundo ama esse chocolate. Não, vamos ver como que vem. Eu não sei se tá quebrado ou vem dois mesmo dentro. Vem dois. Olha. Nossa. Nossa senhora. Cheiro perfeito, cara. Cheiro de prestígio, do melhor qualidade. Dá melhor, né? Deixa eu... Nossa, é mole ainda. Ó. Chocolate de qualidade. Um gostinho aleiteado. Aleiteado, gente. Chocolataço é o leitaço. É meu, tá? Nossa senhora. É um prestigiosaço, tá ligado? Quem gosta de prestígio vai se lambuzar com isso aqui. Lambuzenta. Olha aqui atrás, que legal. Eles escrevem bounty aqui, ó, no chocolate, ó. É? Uhum. Deixa eu ver. Ah, legal. Ó, contém glúten, lactose e nozes. Fica aí pra vocês. Opa, nozes? O jardineiro é Jesus e as árvores somos nozes. Compraria muito, de novo. Tá. Deixa eu notar. Posso escolher? Fecha os olhos. Aham. Fecha os olhos. Ó, isso aqui tem a sua cara, tá? Uh! Vamos provar a torta de óleo e milka. Alguém já comeu isso, vida? Eu nunca comi tanta milka na minha vida, galera. Ai, galera. Eu já mostrei porque você tá aí. Toda de milka, viu? O que você fica mostrando? Eu não sei. Aí minha mão tá assim, ó. É, para, você não sabe o que você tá fazendo. Tipo um fajorzinho, será? É. Nossa. Cheio de cheiro. Nossa. Qual é o doce de chocolate? Eu quero que vocês comentem. Ó, inclusive, comenta aqui. Tá rolando presente da seguidora no YouTube. E quem sabe, né? O seu presente, a sua caixa, se você for a ganhadora, vai com o doce da Riquidoce. Sim. Esse, inclusive. É, tem que comentar aqui. Comenta normal. Tipo, oi. Que vídeo incrível. Vai, comendo. Galera, cheiro de alfajor, cara. Cheiro de licoroso. Mas comenta qual que é o seu chocolate favorito. Tipo, qual é o seu estilo? O seu é qual? É alfajor? Aham. Tem óleo dentro, o óleo branco e o óleo de doce de leite. Pelo amor de Deus. Hum. Bom. Hum. Tem nada que eu goste mais do que alfajor, cara. É, tudo muito bom. A textura, né? O alfajor é perfeito. Outro dia eu vi um vídeo no Instagram do como é feito alfajor. Como é? Ah, tem várias etapas. Não, mas explica pra gente. Eu não sei. Não, já sei. Vamos provar o nosso amor para o público. Não, não. Não tá no amor de Deus. Não, mas se você gosta de mim, você morgue, vai. Música de romance, por favor. Gostou do romance romântico? Bom, poderia ser mais macio, talvez. É porque é óleo, filho. É a bolacha, entendeu? Eu achei até que tava bem macio. Mas é perfeito. Vamos seguir essa linha de milka. Gente, lá no Hekido tem todos os milka do planeta Terra, tá ligado? E tem esse, o alfeline. Nossa, é tipo uma wafer. Que pra mim é wafer. É waferline. Com milka. Nossa. Hum, eu amo wafer. Deixa eu ver. Ai, gente, ele é uma wafer coberta. É tipo um bisão. Bisão, é. O animal. Um bis grandão, amor. Ó, comercial, hein? Vai. Ai, que legal. Ele é de chocolate. A bolacha é de chocolate também. Olha. Hum. 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 Não dá. O wafer é bom demais. Oi, 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 oi. Acho que não tem bolacha mais gostosa que a wafer. Tirando a chocolícia. Vamos combinar? Galera. Que chocolícia já foi melhor, né? Todas as bolachas já foram melhor. Mudaram a coisa, né? Os ingredientes, né? A fórmula. Uhum. Mas chocolícia, eu acho que é a melhor bolacha. Depois vem qualquer wafer. Até as mais baratas, vagabundas, são gostosas. Sabe qual é a melhor wafer pra mim? Um tod. Aham. Nossa, aquela wafer não tem bolacha. Mas eu gosto pra caramba da Balduco. Também. Elenquem aí as melhores bolachas. Elenquem? Inclusive, screen... Screen care. Screen care. Elenquem as melhores bolachas. Faz um top 3 bolacha aí. Pra mim é, chocolícia, qualquer wafer e, deixa eu ver, traquinas de limão. Nossa. Nossa, eu posso falar, o meu top é... Não sei. Cookies de toddy, wafer de toddy e, traquinas de morango. Coloquem aí o top 3 de vocês. Elenque aí, é elenque. Elenquem. Agora vamos entrar na moda dos docinhos. Vidal, Sur Pencils. É tipo o fino e colorido. Calma que eu tô vendo. Ui. E ele tem, ó, de vários sabores. Laranja, morango, maçã verde. Opa, esse aqui é cereja e maçã verde. É claro, sur, né? Sur, né? O que que é sur? Azedo, né? Ó, gente. Falou que é um lápis, mas não tem conta. Nossa. Olha, olha a cor da minha blusa. Olha, igualzinho. Aham. Eu vou pegar uma cor diferente aqui. Juro. Ó, olha as cores, mano. Maçã verde. Não gostei. Esse aqui é do que? Cereja. Ai. Gosto de óleo. Gosto de óleo velho. Não. Ah, a minha tava. É essência um pouco. Deixa eu ver essa. Não vai, não. Hum. Não, tipo, esse daqui não é ruim, não. Não é dos melhores, tá ligado? Fina é mais gostoso. É. Mais macio. É diferente, diferente. É diferenciado assim, galera. Ah, se você gosta de coisa assim, compra pra experimentar, né? Gosta de coisa assim como? Assim que a gente não gosta. Ah, bom. Ah, já sei. Esse aqui eu tava com vontade de comer. Putz, eu queria tanto o outro, mas vai lá. Milk Away. Deixa eu ver se você leu certo. Milk Away, cabeçudo. Deixa eu ver. Cheiroso. Ó. Ele é tipo um Lulô. Lulô? É, Lulô. Eu gosto dessas... Marshmallow, marshmallow. Marshmallow. Milk Bar. Milk Bar. Nossa. Nossa Senhora. O que é isso? Olha isso, galera. Olha o barulho. Nossa, é um marshmallow. É super mole, não parece tão mole, né? Vamos lá. Eu vou escolher esse aqui, que é mais uma Milka com Orange Juice. Olha, impressionante como a Milka está em todos os lugares, né, amor? Milka tem tudo, né? Olha o cheiro. Que delícia. Cheiro de bolo de laranja. Olha. Nossa, é uma bolacha super molinha embaixo, como se fosse um bolo. Parece um bolo com laranja e chocolate assim. Nossa. Olha. Nossa, que diferente. Gostoso. É um gelizinho. Gelizinho de laranja. Diferente, hein? Bem bolinho, né? Eu gostei. Bolo boludo. Um café e chá, isso aqui é bom. É molinho. Não dá nem pra quebrar. Ó, se rasga assim, ó. Ó, a gelatina aqui, ó. Agora uma coisa que eu tava muito curioso pra comer, que é esse Lion. Que eu vi que é da Nestlé, galera. Tipo assim, realmente doido, né? Nestlé já dá pra Nestlé. E o que que lembra aqui? Lembra um choquito, quer ver? É? É. Dá um ligue. Nossa, é um choquitão. Choquito. Chocada. Será que pra cá eles trouxeram choquito? Choquito é da Nestlé? É. E o Lion é americano. Que choquito talvez não ia fazer tanto sentido lá. Choquito, né? Pode crer. Vamos ver se é igual ao choquito? Puts. Não sei agora. Não, tem mesmo wafer dentro. É, ele tem um biscoitinho, tá vendo? Que o choquito não tem. Nossa. Não é mesmo gosto. Nossa. Gosto de frutilopes. Torrone. É? Torrone. Hum. Parece um cereal que tem aqui dentro, aquele cereal americano. Suspiro. Hum, também, mas tá mais pro cereal. Nossa, que diferente. Nossa, vai ser, não? Mas isso é bonzão, hein? Amém. Ah, é uma barrinha. Talvez seja mais aquelas de alimentação, sabe? É? Bar. Lion bar. Deixa eu ver. Porque parece algo... Tá escrito em russo aqui. Nossa. Sabe o suspiro quando ele fica errado? Ele não fica aquele aerado e ele amassa. Ele tipo sola. Sola. É isso aqui. Nossa, mas vou dar 10. É gostoso. Delicioso. Cara, é impressionante. Sabe o que é mais delicioso? O seu like nesse vídeo e o seu comentário. Um beijo, gente. Tchau!